Boa noite, começa o Jornal 10. Vamos às manchetes. Ministro dos Assuntos Estrangeiros da República da Eslováquia visita Cabo Verde durante dois dias. Governo quer acelerar as privatizações das empresas. Elida Almeida prepara segundo álbum. Presidente da Guiné-Bissau demite governo de Basirujá. Estados Unidos da América, Barack Obama, inicia a última viagem diplomática. Boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Jornal 10. A Vidar Engenharia Hospitalar, uma empresa do ramo de tecnologia hospitalar, preparada para atender hospitais, clínicas, centros de saúde e farmácias, fez hoje na cidade da praia sua apresentação, ao mesmo tempo que inaugurou a sua loja na capital do país. Uma nova aposta no ramo da saúde que promete contribuir para o desenvolvimento do país. É mais um investimento a nível hospitalar que chega a Cabo Verde, por mãos de sócios angolanos. A loja Vidar Engenharia Hospitalar é uma empresa pioneira no mercado capordiano, no ramo de tecnologia hospitalar, que pretende agora atender hospitais, clínicas, centros de saúde e farmácias com oferta de equipamentos da área. Nós esperamos, porque sabemos que com o desenvolvimento que tem em Cabo Verde, não há como um país desenvolver-se sem, no ramo da saúde, sem esse tipo de serviços. Esse tipo de serviço é essencial, porque vai fazer com que os médicos, os profissionais de saúde se concentrem naquilo que é a função deles, que é o foco, que é o tratamento, o diagnóstico. Nós, como o Vidar, apoiamos em termos de equipamentos, de projetos, de consumíveis. O médico não vai ter que estar preocupado onde encontrar este material para a sua função diária, para o seu funcionamento do dia a dia. Isto é essencial da nossa missão. O projeto já conta com 30 anos de experiência, embora só agora chegue a Cabo Verde, já que um dos sócios é de origem capordiana e pretende investir na sua terra. Nós temos, eu e o Engenho do Coelho, temos uma experiência de mais ou menos 30 anos neste ramo. Trabalhamos em Angola, principalmente, neste ramo. E eu sou de origem capordiana, lógico que sinto-me no dever de dar um contributo ao meu país em termos desse serviço. E ela acompanha-me nesta aventura. Conforme os sócios, é uma forma de contribuir positivamente para o bem-estar das pessoas, a nível da saúde, com serviços realizados, de acordo com as normas da qualidade dentro da organização, incluindo garantias em todos os serviços prestados e também chegar a todas as ilhas. Nós acreditamos nesse país e adivinhamos um futuro promissor. Então, acreditamos num projeto dessa envergadura. Esse é apenas um passo. Nós temos um sonho de chegar a, se não a todas, a quase todas as ilhas, e trazer para cá o que existe em termos de eletromedicina. Nós sabemos que a saúde é prioritária. Em todos os países, a saúde tem que ser vista de uma forma especial. E estamos aqui porque temos conhecimento, temos know-how, e achamos que podemos contribuir bastante para o crescimento dessa área aqui em Cabo Veira. A Vidar Engenharia Hospitalar é uma empresa que importa e comercializa equipamentos hospitalares de alta tecnologia e assistência técnica com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida e maior bem-estar e contribuir para o desenvolvimento do país. Esse é o primeiro passo que a empresa dá em Cabo Verde, mas pretende ser estendida às outras ilhas do território nacional. A instituição da Polícia completou hoje os seus 146 anos de existência, trabalhando segundo o ministro da Administração Interna na Defesa da Segurança Pública. Os números da criminalidade desceram 0,9% em relação ao 2015 e para 2017 mais meios e mais efetivos. São algumas medidas do Executivo, conforme anunciou hoje o ministro Paulo Rocha. No dia de aniversário da Polícia Nacional, há promoções na instituição, sendo sete classes superiores oficiais, 34 oficiais subalternos, 20 subchefes e 53 carreiras a agentes. A data serve para análises. Dados de 2016 indicam haver cerca de 18 mil ocorrências, 9 mil assaltos aos patrimónios e outros tantos contra as pessoas, o que, segundo o ministro da Administração Interna, mostra uma ligeira diminuição, na ordem dos 0,9%, comparado com o ano de 2015. Ao intervir no ato soleno do Dia da Polícia, o ministro aproveitou para apontar várias conquistas desta instituição. Desde logo, o reforço dos meios operacionais, os meios de segurança pessoal, de proteção e segurança pessoal, mas também a aprovação da grelha salarial única, visando devolver uma situação de injustiça, de justiça, que era muito reivindicada, a questão da aprovação de um regulamento do serviço social, uma reivindicação antiga, visando, por um lado, a participação dos efetivos na gestão desse importante serviço, mas também no alargamento e na atualização dos direitos que... Há 3 mil roubos, 3 mil furtos, 2 mil ofensas, 2 mil violências baseadas no género, dados que exigem maior reflexão. O país vive momentos difíceis, por isso há que criar um novo modelo de policiamento, dando respostas mais rápidas e eficazes junto dos cidadãos que acreditam no trabalho da Polícia Nacional, defende o ministro. O desafio da Polícia Nacional, o empenho, o empenho deste governo é no sentido de conter efetivamente esse fenómeno que é a criminalidade urbana. Obviamente que é um fenómeno muito complexo, que não começou de agora e que não iremos resolver no imediato. Mas há um empenho, existem novas estratégias, existe um modelo de policiamento e de patrulhamento urbano diferente. 2017, com o reforço dos meios, estamos em crer que conseguiremos efetivamente manter esta ótica de contenção e conseguir diminuir as estatísticas. No ano de 2017, o governo irá fazer um novo recrutamento de aproximadamente 120 efetivos, forçando assim os comandos que têm limitações de agentes, nomeadamente Santo Andão, São Vicente, sem deixar de lá as ilhas do Sal e da Boa Vista. O ministro indicou o reforço da comunicação e do patrulhamento, formação aos novos currículos, com outras medidas delineadas pelo governo e deixou entender que o Executivo está ciente da tentativa de corrupção em instituições públicas, sendo a polícia uma delas. O diretor nacional da Polícia Nacional diz que a percorrer 146 anos não é uma tarefa fácil. Vários ganhos foram conseguidos, mas a PN tem consciência de que há muitos desafios pela frente. E para ganhar esses desafios, uma das fortes medidas é aumentar o número de efetivos, assegura Emanuel Estalino Moreno. Hoje a Polícia Nacional está mais bem apetrechada com formação de quadros, construção e requalificação dos esquadros e edifícios da corporação, aumento anual de efetivos, reforço dos atos, das técnicas canina, sobretudo nos aeroportos, implementação dos passaportes biométricos e nivelamento salarial. São alguns dos ganhos apresentados pelo diretor da Polícia Nacional, Emanuel Estalino Moreno. 146 anos percorridos não é tarefa fácil, assegura o graduado e que este é o momento de reflexão, analisar o passado, orientar o presente e perspectivar o futuro. Emanuel Estalino afirma que um dos maiores entraves na Polícia Nacional é o número irrisório de efetivos, já que os horários têm a fustigar os policiais. Em termos do horário, estamos a trabalhar, portanto, no sentido de respeitar, portanto, o tempo para as operações. Em algumas unidades, já adotaram, portanto, o horário de seis horas por turno de serviço, isso para podermos diminuir a carga horária. Mas para melhores resultados, efetivamente, teremos de ter mais, é necessário mais efetivos, porque o nosso grande calcanhar daquilo é a questão de falta de efetivos. Podemos dizer que nunca são suficientes, mas poderemos reorganizar os nossos serviços e podermos dar melhores respostas, portanto, às demandas atuais. Até 2025, a cobertura dos efetivos a nível nacional terá de ser superior a 2 mil agentes, assegura Emanuel Estalino Moreno. Nos últimos trimestres deste ano, o número da criminalidade tem se diminuído, segundo Emanuel Estalino Moreno, mas o que é certo é que a criminalidade tem que provocar dores de cabeça a todos. Nós estamos preocupados, portanto, com a situação atual, que é o sentimento. Estamos a trabalhar nesse sentido, mas, de facto, se formos analisar os números, há uma ligeira diminuição. Isso levando em contração as medidas, as medidas que temos estado a implementar ultimamente, sobretudo no último trimestre. e isso tem conduzido, de facto, a uma diminuição. Mas estamos preocupados, de facto, com a questão do sentimento e, sobretudo, dos crimes mais violentos em relação aos homicídios. Portanto, temos de juntar as forças, todas as entidades com responsabilidades nesta matéria. Temos de trabalhar em conjunto para, de facto, conseguirmos diminuir esses números. As autoridades policiais alegam que o aumento da criminalidade tem a ver com abandono escolar, desestruturação familiar, migração, fraca iluminação pública, falta de vídeo e vigilância, uso excessivo de bebidas alcoólicas e estupefacientes, entre outros. Mas a garantia é que a Polícia Nacional tudo fará para levar a segurança e a tranquilidade que tantos cabo-verdeanos almejam. Asegura Emmanuel Stalino Moreno durante as suas planas. O governo quer acelerar as privatizações e criar as condições para que o setor privado possa desempenhar mais um papel decisivo no desenvolvimento do país. Esta afirmação foi feita pelo ministro das Finanças, Olavo Correia, na abertura do ciclo de seminários sobre as privatizações e parcerias público-privadas na praia. O governo tem como uma das suas metas reduzir a sua atuação direta nas economias do país, transferindo para o setor privado este papel, sempre que possível, visando melhorar os níveis de performance das empresas públicas, dinamizar a gestão das infraestruturas. O país vive hoje um momento complexo quer no plano externo e o desafio é colocar o país na rota do crescimento econômico no quadro da estabilidade macroeconómica. Palavras do Olavo Correia, ministro das Finanças e Administração Pública. O quadro macroeconómico interno é desafiante. O país atinge hoje níveis de eniveamento público que são considerados como sendo excessivos quando avaliamos o estoque em prestatio do PIB. O déficit orçamental nos últimos anos tem atingido também patamares crescentes insustentáveis. O crescimento econômico tem sido residual nos últimos anos, ou seja, temos vivido um quadro de quase estagnação econômica. O governante acrescentou ainda que o plano externo a proporção da dívida pública do país tende a diminuir e a possibilidade da extensão da dívida pública é menor. No plano externo a propensão para a concessão da dívida pública do nosso país tenderá a diminuir e a possibilidade de acedermos a um endividamento externo crescente também é cada vez menor. O país viveu nos últimos anos praticamente ancorado na dívida pública ao desenvolvimento e no endividamento público. Este cenário e este quadro mudou e mudou de forma radical. Se o quadro mudou, se o contexto mudou, nós temos de mudar. O ministro das Finanças diz ainda que é preciso melhorar o nível de gestão das empresas públicas não só para eliminar o risco fiscal mas também para criar um ambiente econômico mais competitivo. Desde logo é preciso melhorar o nível de gestão das empresas públicas. não só para cortarmos e eliminarmos o risco fiscal mas também para criarmos um ambiente macroeconómico que seja mais competitivo com custos de fatores mais reduzidos nos mais diversos setores que são fundamentais para a edificação de uma economia competitiva a escala global e a escala internacional. As privatizações e as parcerias público-privadas surgem como importantes instrumentos que os governos têm à sua disposição que permitem assegurar a redução do risco fiscal e orçamento que certas empresas públicas representam para o Estado. Artista e compositor a capo-vediana Elida Almeida já se encontra na Costa do Marfim onde vai gravar o seu segundo álbum da carreira solo revelou o produtor musical da artista. Hernani Almeida que também produziu o primeiro CD da artista fez esta revelação na sua página oficial na internet onde refere que a vencedora do prémio Descobertas da RFI 2015 já se encontra em estudo na Costa do Marfim onde vai gravar o seu próximo álbum. De acordo com as informações publicadas no jornal Infopress a própria artista partilhou na sua página oficial um vídeo onde canta provavelmente um dos temas do seu novo CD intitulado História que encontraram. Elida Almeida que deixou o curso de comunicação e multimédia na Universidade de Cabo Verde para seguir a carreira musical começou a dar os primeiros passos na música quando ganhou o concurso Talento de Armei à altura em que vivia na ilha do Porto Inglês. Recentemente a artista lançou um single de videoclipe intitulado Chica uma composição do jovem compositor santiaguense Manu Reis. Hoje recebemos o comentador Danielson Ramos Andrada em mais uma edição de Opiniões Fortes. Vamos acompanhar. Opiniões Fortes As opiniões fazem-se no Tiver Boa noite caros telespectadores Hoje gostaria de começar o nosso programa de sempre Opiniões Fortes com destaque para dois temas internacionais. Primeiro a realização do encontro Web Summit que ocorreu em Lisboa nos dias 7 e 10 da semana passada e que é um evento que se vai consolidando cada vez mais como uma das principais referências no mundo das tecnologias e da inovação. O Web Summit é um evento de caráter internacional que reúne profissionais nas áreas das tecnologias empresas grandes empresas pequenas empresas jovens empreendedores com potencial e com interesse no mundo empresarial ligado às inovações portanto é um evento que reúne desde 2009 a Nata Internacional ao nível da inovação empresarial na área da STIC. Convém referir que o seu primeiro-ministro Cabo Verde esteve presente nesse evento a nós também desconheço se empresas ou outras instituições estiveram representadas mas já é um bom sinal notar a presença das autoridades nacionais em eventos desta natureza. Ora, nós temos apostado bastante ao nível do empreendedorismo jovem mas há determinados patamares em que precisamos estar inseridos e a Web Summit é um evento de referência a nível internacional que prova com contundência o nível de competitividade dos países. portanto foi um evento que reuniu mais de 50 mil individualidades desde jovens a conceituados empresários ao nível das tecnologias e que indica as tendências do país. É importante estar presente nesses eventos é claro que eu sei que não é barato os custos de participação nesses eventos são muito elevados mas é ali que nós encontramos o que há de novo o que são as novas tendências e faz todo sentido estarmos presentes. Bom, contudo é preciso também levarmos em conta e analisarmos e refletirmos em função da nossa realidade a importância da organização de grandes eventos. A Web Summit foi organizada em Lisboa como bem disse há pouco participaram mais de 50 mil pessoas. Se pensarmos na nossa realidade nós temos poucas capacidades internas de organizar grandes eventos como este basta pensarmos na nossa capacidade hoteleira em termos de camas a nossa capacidade em termos de transporte restaurantes alimentação portanto só mesmo as grandes cidades têm potencial para organizarem e receberem eventos desta natureza mas contudo são referências para nós para os nossos jovens empreendedores para as nossas empresas estamos muito longe de atingir os níveis de competitividade de países maiores de países tecnologicamente mais evoluídos mas dentro daquilo que são determinados nichos de mercado dentro daquilo que são as nossas potencialidades internas penso que podemos aumentar os nossos níveis de competitividade com mais presença espero que a participação do seu primeiro-ministro neste evento tenha um sentido simbólico de empurrar entre aspas os jovens empresários os empresários de maior porte a se organizarem e a estarem mais presentes nesses eventos nas próximas edições um outro acontecimento que marcou a semana passada foi sem dúvida as eleições presidenciais nos Estados Unidos não há como não abordar este tema mesmo que seja de uma forma genérica e transversal parece-me que o mundo inteiro esperava um resultado diferente ou seja Hillary Clinton parecia ser a pessoa com mais experiência mais ponderada com uma outra capacidade retórica com uma outra capacidade de apresentar as suas ideias com mais equilíbrio na forma como foi se envolvendo ao longo da campanha por outro lado Trump foi sempre um candidato mais emotivo mais enérgico mas que pelos vistos acabou por convencer a opinião pública dos Estados Unidos que acabou por apostar neste candidato tornando-o presidente dos Estados Unidos ora é uma incógnita o que será o futuro dos da classe média classe assalariada ou parariado nos Estados Unidos em função daquilo que foram as promessas avançadas é também pouco claro o que será a política migratória sobretudo os imigrantes que estão em situação ilegal nos Estados Unidos não sabemos o que será no futuro vamos ver o que vai fazer em termos diferentes o que Trump prometeu nas campanhas e que efetivamente irá exercer enquanto presidente dos Estados Unidos ainda não sabemos também o nível das relações externas sobretudo as relações com a Europa e por via desta relação com a Europa até o papel dos Estados Unidos na NATO e naquilo que é a segurança internacional ainda não sabemos no comércio internacional também há muitos aspectos que ainda estão por esclarecer mas a vitória de Trump é também tem sido a leitura de muitos analistas é uma vitória de cidadãos silenciosos contra o sistema contra determinada elite que se consolidou no mandato Obama e nos mandatos anteriores e que os americanos claramente apostaram numa virada para alguém que não fez parte do estabelecimento que não fez um percurso que não está associado ao sistema que não está associado aos lobbies de Washington mas é estranho para nós que estamos à distância dos Estados Unidos que não vivemos nos Estados Unidos que não somos americanos as razões que levam os cidadãos a apostarem num candidato populista ultra radical em muitos aspectos mas que venceu as eleições e cujo futuro ainda está por perceber como será de todo o mundo esperamos que no que toca as relações com o Cabo Verde e a política americana para com o nosso país não venha a sofrer alterações esperemos que os nossos imigrantes não sejam afetados por isso que programas como o Millennium Challenge Account continuem a ser implementados da mesma forma é a nossa perceção e esperemos o que o futuro dirá última questão do dia queria rapidamente fazer referência aqui ao caso Montichota teve seu desfecho há poucos dias com a condenação do único réu neste caso ora temos que refletir sobre o seguinte um acontecimento tão trágico desta natureza com 11 vítimas inocentes 11 vítimas mortais haver apenas um único réu não é normal quer dizer numa situação desta natureza deveria haver mais individualidades e responsabilidades parece-me eu que com a exceção dos familiares das vítimas com certeza ninguém tem interesse em relembrar esse caso parece-me eu que nós entramos numa liturgia coletiva em que todos nós estamos interessados em esquecer esse caso o mais rapidamente possível ora mas isto não vai ajudar a resolver os problemas este caso aconteceu nas forças armadas mas poderia ter acontecido numa universidade num hospital num estabelecimento prisional o caso Montichota vem chamar-nos atenção para refletirmos profundamente na forma como as nossas instituições são organizadas os sistemas de recrutamento os sistemas o sistema educativo cabo-verdiano as legislações as relações hierárquicas há um conjunto de aspectos que não consigo mencionar aqui em tão pouco tempo que merecem ser objeto de reflexão e de uma profunda transformação portanto parece-me que tentar esquecer esse caso não é uma boa solução mas esperemos que os próximos tempos com toda a calma com toda a tranquilidade a sociedade cabo-verdiana continue a refletir sobre esse fenómeno por forma a evitarmos situações idênticas no futuro votos de boa noite aos telespectadores até para a semana opiniões fortes as opiniões fazem-se na Tiver o mundo gira e propomos agora conferir as manchetes do continente uma cortesia da Voz da América para a Tiver África do Sul o principal partido da oposição inicia processo judicial acusando presidentes uma de corrupção Marrocos chefe das Nações Unidas Ban Ki-moon afirma-se esperançada em que presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump entende a urgência colocada pelas mudanças climáticas a camarões agricultores blanco queiam plantações de óleo de palma de Sofkin uma subsidiária do grupo de investimento Boloré exigem o fim do roubo de terras Nigéria regressam à escola crianças desalejadas pelos ataques de Boko Haram no norte do país após a ofensiva militar que expulsou o grupo islâmico daquele território a Kenia o maior exportador mundial de chá preto encoraja os agricultores a cultivarem chás especializados por forma aumentarem as vendas de Boko Haram em que em que o maior exportador o maior exportador de Boko Haram